Música Da Pela TV eu sou o canal de informação na web na cidade de Elisio Medrado Aqui presente o prefeito Júnior Prefeito, fala pra gente que Elisio Medrado completando 53 anos de emancipação Olha, pra gente é um motivo de grande prazer, de grande satisfação A gente tem a oportunidade de vir e de ser prefeito Nesse momento que a cidade completa mais um ano de vida E nós estamos aqui tentando fazer a nossa parte Muitos prefeitos passaram por Elisio Medrado nessa história de 53 anos E nós estamos dando a nossa contribuição Fazendo o que a gente pode E graças a Deus acredito que com o apoio da grande maioria da população Conseguindo cumprir o nosso objetivo, cumprir o nosso papel E fazer jus ao voto de confiança que a população deu a gente nas ruas E hoje aqui jogando com o grande ídolo do Bahia Vem a fazer presença aqui hoje na cidade de Elisio Medrado Parabenizando, prestigiando o ciclo de 53 anos de Elisio Medrado Teve Reinaldo Aleluia, teve Bebeto Campos E como é que o senhor vê hoje? Apresenta esses atletas hoje parabenizando a cidade de Elisio Medrado Isso é fruto de um trabalho contínuo A gente começou com as articulações Fomentando o esporte de Elisio Medrado em todas as áreas Seja capoeira, o karate, o futebol E outros esportes, mas o ciclismo Que teve um grande passeio ciclístico ontem aqui na nossa cidade O Motocross também, a gente apoiou e conseguiu trazer um evento de Motocross Muito bacana para a nossa cidade E essa obra maravilhosa da reforma do nosso estádio Conseguida com recursos federais É o que possibilita hoje a gente trazer a seleção baiana de Master Que na verdade não é a do Bahia Fazendo justiça, a seleção baiana de Master Contempla jogadores do Bahia, do Vitória E de outros times também importantes aqui no nosso estado Então receber essas estrelas, esses profissionais hoje Para jogar com a nossa seleção aqui no nosso estádio Completamente reformado Através de uma ação nossa junto com o governo do estado É um motivo de muita alegria, de muita satisfação Então para mim hoje, que sou um entusiasta do esporte Sou ruim de bola demais, não sei jogar futebol Mas sou um entusiasta do esporte E sempre quis ver o esporte de Elisio Maidrado Andando no caminho certo Até porque todo mundo sabe E a gente já está cansado de repetir Que o esporte tira os nossos jovens das drogas Tira os nossos jovens das outras mazelas da sociedade Então o esporte é um grande caminho Junto com a educação Para manter o nosso jovem aí no caminho certo Qual a frase para a gente terminar a nossa entrevista, prefeito? Que o senhor deixe para o povo de Elisio Maidrado Completando esses 50 anos de emancipação É, dar os parabéns às famílias de bem de Elisio Maidrado E pedir a Deus que ilumine e proteja a nossa cidade A nossa terra, a nossa gente Que penetre nos lares e nos corações de cada Elisio Maidradense Para que a gente possa cada vez mais sonhar E perseguir uma cidade melhor É isso que eu peço a Deus Sabedoria para que torne as nossas decisões As melhores decisões para a nossa cidade E eu tenho certeza que a gente está no caminho certo E a gente vai ser, muito em breve Uma cidade ainda melhor A gente vai ser, muito em breve O que é isso?